Mano, deixa eu pôr a câmera na cabeça aí, porque... Tá ligado? Não é todo dia. Rapaziada, vamos sair aqui com o Gol G6 aqui, a gente vai colocar ali na calçada ali. E, mano... Salve, galera! A Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje um parceiro trouxe o carro aqui pra gente fazer um serviço. Trampo, mano. Igão do Golzinho G3, tá aqui na área. Mano, e a gente fomos comprar um papel de fibra de carbono aqui pra envelopar algumas partes do carro. Velho, olha o tamanho. A gente pensou... Pediu um metro, rapaziada. A gente pensou que ia vir tipo um quadradinho assim, né? Pra envelopar o símbolo. Depois a gente teve outras ideias pra envelopar outras partes do carro. Tamo aqui com o carro dele, é o Gol G6 2000 e... 2013. Carrinho bala. Olha aí, mano. E a gente vai envelopar esse símbolo aqui de preto. O Golzinho G6 tá da hora, mano. E vai envelopar algumas partes aqui de dentro aqui também. É essa parte aqui, né, mano? Que você quer envelopar? Essa parte aqui, rapaziada? Que ele quer envelopar? Mano, carrinho é da hora, velho. G6 aí, ó. Tá desse jeito, mano. A gente pitou a roda também, a gente reformou. Pra quem não viu o vídeo da roda ainda a gente reformando, mano, vai lá no canal... Da descrição do vídeo, que vai tá tudo lá. Vou dar um tour aqui pelo carrinho aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Golzinho G6. Bravo. E, mano, vamos envelopar aqui algumas partes. E é isso aí, rapaziada. Vamos deixando muito like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral. Mano, vamos bater uma meta de 350 likes aí pra fortalecer nossa caminhada, mano. Então é isso aí. Fica com o vídeo. E é isso aí, mano. Ele vai gravar aqui pra nós agora, rapaziada. Então, vamos acompanhando. Rapaziada, vamos cortar aqui, mano. Olha o tamanho do bagulho de fibra de carbono, rapaziada. A gente foi comprar pra envelopar o símbolo, pai. Olha o bagulho. Quase deu pra envelopar o teto, mano. E a gente tá com um projeto, hein, rapaziada. Vocês deixam nos comentários se vocês querem o Gol G6 com o teto preto de fibra de carbono, mano. Vocês deixam nos comentários. Eu tô pensando também em envelopar o teto do polo com fibra de carbono desse jeito, porque tá queimado, mano, o teto do polo. Então, velho, deixa nos comentários que fortalece demais. Vamos pro vídeo aí, mano. Mano, acho que dá, né? Acho que dá, mano. Um quadradinho de boa. Então, mariquinho. Um quadrado desse aqui já dá pra... Mano, vamos ali? Mano, acho melhor você colocar o carro aqui, velho. Que o som ali tá torrando o pé, rapaziada. Mano, deixa eu pôr a câmera na cabeça aí, porque... Tá ligado? Não é todo dia. Não é todo dia. Tá piscando, tá gravando, rapaziada. Vamos sair aqui com o Gol G6 aqui, a gente vai colocar ali na calçada ali. E, mano... Eita, porra! Liguei engratado aqui o negócio. É normal, rapaziada. Tô acostumado com o meu, mano. Eita, de novo, velho! De novo! Agora foi. Ô, louco, mano! Você é louco! Vai ter que cortar, hein, velho! Ô, louco, o banco também tá aqui, tá bem pra frente, hein, velho! Caralho! Porque o meu tá morto, você é bem mais alto que deu, velho! Vamos estacionar ali, rapaziada? Mano, eu não tô acostumado de encher o G6. Ô, o freio tá bom, hein! Caramba! Tá bom! Olha! Você é louco! Rapaziada! Mano, vamos estacionar ali na calçada ali. E a gente vai envelopar o teto aí. Teto não, a gente vai envelopar algumas partes do carro. E é isso aí. Mano, o freio é muito bom, cara! Você é louco! Ô, louco, brabo! Hã? É o que tá doado a sortida. Ô, louco, velho! O freio tá muito... Que eu acho que já dá. Ficou sombra aí? Ficou, né? É um pouquinho só que puxa, né? O freio de mão. É, mas não tem um puxado que tá o tal não, que demora. Demora, ó. É, pior que é. Falando aí, olha que as pastilhas tá do lado. E aí, olha que as pastilhas tá do lado. E aí, olha que as pastilhas tá do lado. E aí, olha que as pastilhas tá do lado. E aí, olha que as pastilhas tá do lado. E aí, olha que as pastilhas tá do lado. E aí, olha que as pastilhas tá do lado. E aí, olha que as pastilhas tá do lado. E aí, olha que as pastilhas tá do lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o resultado ficou desse jeito mano lembra como que era tava feio pra caramba agora deu outra cara velho é isso aí mano e aí bravo que que você achou e aí curtiu aí rapaziada como que ficou vocês lembra que tava tudo detonado né agora ficou da hora mano e é isso aí mano vamos deixando muito like aqui também rapaziada mano aqui falando pra vocês aí eu mostrando aqui também tava feio pra caramba o top e na frente também ó seguro clipe zima mano